Música Aham! 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 Tima de na levada, mano! Na moral, feio pra caralho! Parece pra caralho! Tá dando mortal! Cê linda comigo, meu mano? Você tem dão? Só prendendo um adeus pra mim! Falou que eu tenho! Síndrome do pau! Cê fala barbada! Eu tô feio! Não, mano! Tá ligado que você tem coronavírus! Por isso eu acabo contigo! Porque tá feio pra caralho! E você ainda é fustido! Ahn! Por isso eu acabo com você aqui! Porque você nem é o MC! Foi com mim ainda! Vai perder pra mim! Me explica qual foi naquela música! A tal de boas lá em Gui! Cê falar pra caralho! Por isso eu perdi pra mim! Sabe, meu mano? Que tu levou minha voz! Tá ligado que você é um moleque! Ahn! Tá ligado o copo contigo aqui! Nesse rap! Sabe que você é uma puta! Na caixão misteriosa! Na deplop! Vem uma foto sua! Do jeito que tá feio pra caralho! Por isso, meu mano! Que você é um bosta! Você é uma puta e é um bosta! Mas você é a puta do GTX! Nego a tropeza e pega o dinheiro de volta! Por isso eu te mato! Essa é a proposta! Se tentar comigo, meu mano! Você vai chorando e ir embora! Direto de resposta! Go! 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 45 segundos! Fica antigo! Segura lá! Go! 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 So que na ginástica eu sou avançado! Não é mortal! O Tio se dá um triplo mortal Carpado! Pega a visão! É tática! Você não entende agora qual é da minha matemática! Eu tenho coronavírus! Só rima! Só enrola! Se eu tenho coronavírus, amigo, tu tem ebola! Eu faço a rima e faço a rima louca! Você tem ebola... É bola nas tuas bocas, tá ligado? Você é viado! Eu faço o meu recado! Agora eu quebro no improvisado Porque você não pensa nada, nem retrata Eu sou um basletita, nariz, senhor batata Eu faço a rima mais pelada Mano, eu olho pra sua cara e penso que ela é engraçada Eu sou feio, tranquilo Mano, faço a rima agora Você vê que eu nunca cometo engano Mas só que eu falo puta que pariu Percebeu cometer engano o dia que você nasceu Mano, você não devia estar aqui vivo Agora vai apanhar pro Tio esse agressivo No estilo, você dá vacilo Olho pra sua cara muito calmo e tô tranquilo Eu viro o segundo round e isso é flow e cadência Vai entender quando tiver mais experiência Enquanto isso, você é só um bigode ralo Eu vejo a sua rima e até intercalo Eu embalo na batida e você não Você eu só embalo direto pro caixão Sou comédia, você sai daqui num saco preto Você não entende nada, você não vem do gueto Você não consegue compreender a essência Acho que a sua mente ainda tá na adolescência Só pequena mente não cresceu Ou então Manoela não aprendeu nada na infância Se você não percebeu Se você tivesse percebido Não tava aqui apanhando o igual um fodido Moleque, você tá tomando uma surra Desculpa te falar, mas sua rima é muito burra Você tentou falar qualquer coisa pra tirar grito Eu observo a sua postura e não me agito Sabe por quê? Eu tenho uma grande trajetória E nela eu nunca precisei falar merda pra ter a vitória Segundo round Direto de resposta Me cicai, são 45 segundos DJ DJ Isso é batalha do tanque Roda cultural O que vocês querem ver? Isso é roda cultural Batalha do tanque O que vocês querem ver? Isso é roda cultural Que eu acabo contigo Porque você é uma puta Eu não tenho É bela Porque da Angola Eu só conheço a cultura Polícia te mata Porque tu não tem postura Você tenta comigo Mas você é fudido Vai cair meu mano Você vai cair em declínio Mano Você tá reconcidendo Pra você rimar bem Você vai ter que Ficar no dente Porque você tá rimando igual E Você não manda bem no instrumental Quer falar essas merda Você vai encaixar no beat Porque você te mostra Que você é só uma beat Vai tentar comigo Vai voltar pra casa Cris Eu te amo É que eu mando É que eu mando É que eu mando É que eu mando Tenta comigo Meu mano Eu te mostro Se é ligado Que você é discreto Feio pra caralho Com o DJ Elfo Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Vocês gostaram aqui A bonita vez Com o dele Na minha esquerda Cássio Na minha direita Choice Barulho que nessa batalha Preferiu Correndo pro estado Dênis Choice Caisson Pra confirmar Caisson Choice Boa Boa Boa